Inicia nesta quinta-feira, no Centro de Convenções em Teresina, a Caravana Federativa no Piauí. É um evento do governo federal que está sendo realizado em todo o país. Mais de 200 prefeitos e prefeitas já estão confirmados, assim como os representantes de todos os municípios. Ao vivo, vamos falar com o repórter Emanuel Pereira, que está por lá e vai trazer mais informações sobre esse evento. Boa tarde, Emanuel. Por favor. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a toda a audiência do Balanço Geral Piauí. E é isso mesmo. Acontece em Teresina, no Centro de Convenções, a décima edição da Caravana Federativa. E nessa edição especial tem um diferencial, que é a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai estar aqui em Teresina amanhã para o encerramento desse evento. Durante esses dois dias de Caravana Federativa, esses 200 prefeitos e outros representantes municipais vão ter a possibilidade de debater ideias, conquistar recursos e também resolver pendências junto ao governo federal. Aqui há a presença de 34 ministérios do governo federal, bem como outras instituições como bancos públicos. É uma oportunidade única para resolver essas pendências, para conseguir investimentos na infraestrutura dos municípios do Piauí. Nossa equipe de reportagem esteve durante toda esta manhã de quinta-feira para acompanhar esse primeiro dia de evento. Logo no início, houve uma coletiva de imprensa, onde estavam presentes a secretária Janaína Carneiro, o ministro do Desenvolvimento Social piauiense Wellington Dias e também o presidente da APPM Toninho da Caridade. O governador Rafael Fonteles deu boas-vindas e falou sobre as expectativas a respeito desse evento. Ele destacou que principalmente o setor hídrico e de transportes são as prioridades nesse evento. Vamos conferir. A caravana federativa, além de ser efetiva na resolução de várias questões que envolvem a relação do governo federal com os entes subnacionais, ela simboliza muito desse perfil do governo do presidente Lula de dar as mãos aos entes subnacionais, estados e municípios, para que os recursos cheguem na ponta e melhorem a vida das pessoas nas mais diversas áreas. No que diz respeito ao estado do Piauí, a gente já apresentou ao presidente Lula no âmbito do novo PAC, que seriam as nossas prioridades na área de infraestrutura de transporte, na área de infraestrutura hídrica e especialmente o grande projeto de logística do nosso estado, que é o intermodal do Vale do Parnaíba, que inclusive amanhã nós estaremos simbolicamente entregando para o presidente 100% dos projetos concluídos, o investimento que o estado do Piauí fez de 30 milhões de reais em projetos, e que obviamente o presidente Lula tem todo o interesse em ajudar na futura PPP, que vai operacionalizar esse modal, que envolve hidrovia, rodovia, povo. Então essa seria a grande demanda do estado do Piauí. O governador Rafael Fonteles também destacou novamente a produção do hidrogênio verde. Segundo ele, o Piauí é um potencial produtor dessa energia renovável. O ministro Wellington Dias também destacou o trabalho do presidente Lula à frente desse primeiro ano de governo, um ano e meio de governo, e foi questionado durante a coletiva de imprensa se essa caravana seria uma tentativa também de popularizar a imagem do presidente Lula. E o ministro respondeu que o presidente é muito querido pelo povo piauiense e que ele é um presidente trabalhador que vem aqui para trabalhar, facilitar o acesso a recursos pelos representantes municipais para exatamente resolver pendências e também melhorar a infraestrutura dessas cidades. Eu também destaco uma fala do secretário estadual de Educação, Washington Bandeira. Ele também tem a expectativa, segundo ele, de que novos investimentos para a educação pública sejam anunciados durante essa caravana federativa. Vale lembrar também, Beto Rego, que a caravana não acontece somente aqui no Centro de Convenções de Terezina. vai acontecer também no teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, aqui ao lado, onde vão acontecer palestras, workshops, dentre outros. Ou seja, não é um evento somente de prestação de serviço, mas também de troca de conhecimento. E agora eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para você, Beto Rego. Beto, você me ouve? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. O que você quer saber? Então, da última vez que eu participei ao vivo do Balanço Geral, eu estava aqui também no Centro de Convenções, no G20, você lembra? Lembro, sim, lembro da sua participação, brilhante participação, você doar aqui no nosso programa, passando as informações lá da reunião do G20. Então, nessa ocasião, o ministro Wellington Dias citou o Torquato Neto àquela música. Só quero saber do que pode dar certo. Você até cantou aí no estúdio, lembra? Não tenho tempo a perder. A música é muito linda aqui do Torquato, né? Um piauiense. Fez muito sucesso. Muito, muito boa a música. Mas aí eu estou sabendo. E o que me diz aí? Então, eu vou pedir para o pessoal aí preparar a música Mamãe Coragem para você cantar, porque hoje, novamente, esse ilustre artista foi mencionado na cerimônia de abertura da Caravana Federativa. A secretária Juliana Carneiro encerrou seu discurso com um verso da música Mamãe Coragem, de Torquato Neto, ela disse. E vou vivendo assim... Isso, Mamãe Coragem. Ela falou, abre aspas. E vou vivendo assim, felicidade na cidade que eu plantei para mim. E que não tem mais fim, não tem mais fim. Fecha aspas. E a gente espera, realmente, que esse evento da Caravana Federativa semeie... É, muito legal. A gente espera que esse evento semeie mesmo a semente, que plante a semente do desenvolvimento nas cidades por meio dessa comunicação com o governo federal. Agora eu volto aí no estúdio com você, Beto Rego, e vai cantar aí a música Mamãe Coragem para os telespectadores do BG. Piauí. Pouco, já vou. É isso aí. Volto contigo. É isso aí, mamãe. Coragem, né? Mamãe, mamãe, não chore. Mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. É assim mesmo, né? É, tempos bons vão chegar, se Deus quiser.